Chega, devagar, se chega lá Correda, se não ajeca Devagar, se chega lá Primeiro passo de um longo caminho Vai devagar, vai ter devagarinho Ovo de palha apaga logo e sai do chão Pede grão em grão, capoeira e chupa Ovo devagar, se chega lá Devagar, se chega lá Correda, se não vai chegar Devagar, se chega lá Vem devagar, se chega lá Devagar, se chega lá Correda, se não vai chegar Devagar, se chega lá Vem devagar, se chega lá Devagar, se chega lá Correda, se não vai chegar Devagar, se chega lá Tá na cabeça dele, tá na cabeça dela O cordão do capoeira e pendurado na janela Tá na cabeça, tá na cabeça dele Tá na cabeça, tá na cabeça dele O cordão do capoeira e pendurado na janela Quando chega o batizado é aquele chororo Quando pega o seu cordão esquece logo o seu valor Tá na cabeça, tá na cabeça, tá na cabeça Tá na cabeça, 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 tá na cabeça Amém. 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 Professor Guilherme Contosir. Aluno formado no bar. Só estou psicopata. Professor Carosso. Amém. 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 Méssima a sempre porra. Amém. 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 porque quando tem um pouco pra morrer, o senhor que já treinei lá com o Mato, todo mundo me diz que o Mato Gilberto liu o senhor, mesmo se ele faz parte do outro grupo, o senhor quer ver com o Dula, né? Contra o mestre Verdugo, o senhor. Você vê que depois já veio o Laluí lá. Cadê o Gaelo, o senhor? Cadê o Gaelo? O senhor é velho que mora assim, que é meu dever. Quando ele comecei a caber, ele tá lá e... Quando ele comecei a grandir a teta, que é a vossa virou a teta dele. Meu matinô, ele vai ver com noci, hein? Meu senhor quer noci, hein? E lá, já apresento o matinô? Todos vão vir ter. Ok? De já que eu vou conhecer o mestre Bracinho. Ó... Ó... Contra a mestra... Porque a pré pode haver de problema o Laluí, né? Contra a mestra Bracinho. O senhor Vitor Pedro e já... Ok? A pré... Cear é... É professor. Ok? A rapada é... Professor, senhor... Eu tô aqui de professor esse, né? Professor Beck! É, do meu professor, né? É, do meu mestre, né... Não... Não, porra eu... O picks de caixa... É... É... Cadê, cadê... É... É... Nicurita? É, no? É... Ah, vinagre... É, no meu mestre... Aplausos Eu peço com a senha Para que eu fique feliz Aplausos Aplausos Contra mestre e chau Aplausos 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 Paciência Contra mestre paciência Aplausos 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 Obrigado Aluno formado, Macaco. Valeu, né? Aluno formado, Tio. Israel é... O instrutor é o Israel, mas não é problema. Vem, vem, ó. É, monitor. Porra! Israel, hein? Manqueca cana. Manqueca cana. Moni... Monitora. Estrutura. Feticeira. Olha, feticeira, hein? E lá? O Alex, teu monitor Alex, esse caixa? Ele, 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 ele. Te disse, é mulher assim, mano. Alex. Nesseu, sim. Fini, agora eu vou apresentar. Vou apresentar. Mestre Tato. Mestre Borracha. Vim, já não cunei pá. Luí, lá, cê é meu freio. Ah, lá, cê é meu freio. Nação Campoeira, Mestre Bira, Palermo. É nóis. E lá, eu passo a palavra de Pau-Mia. Ok, Pau-Mia? Ok. Il y a aussi des amis qui sont venus nous voir spécialement aujourd'hui. Donc, je voulais les remercier d'être là avec nous. Je vais appeler professeur Deytad. Et je le vois pas. Il est où? Professeur? Penteado. Il est où? Il est parti? Ah, éloi, 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 professeur. Eh? Eroi, éloi, éloi. Bravo, tu l'esgo? Eroi, éloi, éloi. Eroi, éloi. Eroi, éloi. Eroi, éloi. Eroi. Eroi. Estilo Formada Amazona Professeur Dentiu Instructeur Dentiu Instructeur Suavine Cordon Diouro Aïte de vous cacher hein On a pas beaucoup de temps alors si... C'est bon ? Ok